Esse é o canal da Karine Ribeiro Já vai, já vai, lá vai Um dos melhores produtos que eu usei nesse mês de junho Acho que, é, foi o mês todo Eu comprei faz um mês e pouco atrás E eu usei o mês inteiro Foi, óbvio, acho que é o querido de todas as meninas aí que estão provando É o Bio Oil Esse Bio Oil eu comprei no site das lojas americanas No site das lojas... tá focado, tá No site das lojas americanas E eu comprei por R$29,90 Assim, tem vários lugares que vendem um pouco mais Eu já vi R$39,90, já vi R$40 e pouco Assim, o preço é justo de R$29,90 Eu acho que é esse preço que tem que buscar E não é difícil de achar por esse preço R$29,90 é o 60ml Dura bastante, gente, é sério Eu uso todos os dias, um mês Não uso só em mim, uso no meu marido também Passo nele E, assim, foi um mês de uso diário Ele é 60ml, ó Ele tá cheio Ele tá cheio Eu sei que quando você começa a usar Você tem a impressão que ele não vai render Mas ele rende, sim, bastante Ele espalha super bem E ele rende Então, assim, não precisa... Eu acho que não há necessidade nenhuma de comprar aquele maior Acho que esse de R$29,90 aí dura Ó, você vê, eu usei um mês e tá cheio Ou seja, acho que vai durar aí, pelas minhas contas, bastante tempo Então, assim, super recomendo Previne ruga, arruma cicatriz Tons desiguais Sinais de idade Desidratação Assim, é ótimo Eu não tenho ainda ruga Espero... É por isso que, na verdade, eu uso produtos Que ajudam nesse sentido Pra justamente não ter Nenhuma ruga, né No futuro, sei lá Enfim, óbvio que eu vou ter alguma ruga Mas, enfim Começar a cuidar nessa questão Então, assim, super recomendo As meninas que estão grávidas Também recomendo isso aqui Eu, na verdade, acho que pro corpo O ideal é óleo de coco Minha opinião Eu amo óleo de coco Eu, na verdade, vou fazer até um vídeo sobre óleo de coco E como eu uso óleo de coco Mas, enfim Isso aqui pro rosto, pra mim É excelente Ótimo Super recomendo R$29,90 no site das duas americanas É... Bem, o próximo é o seguinte É um shampoo e um condicionador Da 3CM Ó Assim O meu marido ama essa marca Eu, na verdade, eu também amo bastante Gosto bastante dessa marca Na Argentina a gente não comprava shampoo desse E todos os produtos da 3CM São muito bons Eles têm um, se eu não me engano Um esfoliante Ótimo, assim Acho que é o melhor do mercado Esfoliante É da 3CM Hidratantes também Deles são ótimos No meu... O cabelo é uma coisa muito particular No meu cabelo Particularmente Eu prefiro o Palmolive Em primeiro lugar Dove em segundo lugar E esse seria Terceiro lugar Nada... Nada... Não por nenhuma razão específica Ele é ótimo também No meu cabelo Mas, enfim Eu prefiro Eu gosto De como o meu cabelo se comporta Com o Palmolive E... Então eu fico com ele Meu marido usa esse aqui todo dia Ele adora Pra ele Esse é o primeiro Antes do Palmolive Então... Mas, enfim Eu acho assim As meninas que Sei lá Testaram o Palmolive Testaram o Dove Testaram vários Não... Ainda não curtiram Não gostaram Eu acho super legal Dar um... Dar uma chance Pra 3CM É muito bom E foi o que eu falei Eu sempre usava Hoje eu prefiro o Palmolive É... Até antes do Dove Justamente que eu faço hidratação E tal E o Dove que eu comprei Que é o Olhargan Ele hidrata bastante Como eu já faço hidratação Com o óleo de coco Então... É... Ficou meio ceboso Com o Dove Olhargan Mas recomendo o Dove Olhargan Para as meninas Que não fazem nenhum tipo de tratamento Nenhum tipo de hidratação Nada Que estão na correria E precisam de um cabelo hidratado Recomendo o Dove Testarem o Dove Olhargan Esse aqui eu também recomendo Em terceiro lugar Para as meninas quiserem testar Recomendadíssimo Dar 3CM Qualquer linha Enfim, cabelos Esse aqui é cabelos Quimicamente tratados É bom Recomendo É... O próximo item é o seguinte Eu não usei só esse mês Eu já uso já faz bastante tempo Acho que eu até comentei Em alguns favoritos Talvez do ano passado No final do ano passado Que eu comecei a fazer favoritos Eu até recomendei Essa pasta de dente Que é da Forever Bright É gel dental Sem flúor Assim Quis dar uma... Um up nesse sentido Porque ainda uso E assim Pra mim é a melhor Passe de dente do mundo Inclusive porque não tem flúor Eu tô numa época Super natural Busco coisa orgânica Coisa sem agrotóxico E tal E enfim Se vocês quiserem buscar informações Na internet Sobre o mal que causa O flúor diário Que a gente usa Na pasta de dente Todos os dias Pro... Pro... Pra questão de gastrite Pra questão de ossos Dente mais fraco Que enfraquece Flúor em excesso E enfraquece o osso Logo enfraquece o dente Porque o dente é um osso Então assim Se vocês quiserem buscar mais No Google Sobre o excesso de flúor No corpo Eu acho interessante Acho uma ótima leitura Se vocês quiserem buscar E se caso optarem Eu recomendo muito Essa pasta de dente Que não tem flúor Ela é excelente Para as pessoas Que tem problema do estômago Tem gastrite Tem qualquer outro tipo de coisa Recomendadíssimo E assim Toda minha família Usa essa pasta de dente Dura pra caramba Porque um pouquinho só Já faz o trabalho Então assim Super recomendo Aliás todos os produtos Da Florever Eu acho que são bons Essa pasta pra mim É a melhor Próximo Corretivo da Tracta Gente Pra mim não tem corretivo melhor Eu testei vários Adoro Dura Custa mais ou menos Entre 25 e 28 reais Ó Ele é o corretivo líquido Ele tem essa pontinha aqui Ó Esse eu paguei 26 Mas já veio por 25 Já veio por 27 Já veio por 28 Enfim Custa mais ou menos isso E gente Dura pra sempre É sério Dura muito Mais de um ano Assim Isso eu usando todos os dias Óbvio Se você não quer Óbvio Tapar a cara inteira Usar ele como base Não é o objetivo Corretivo eu só uso Mesmo nas olheiras Que é o que eu tenho Uma marquinha ou outra Então E uso todos os dias E assim Dura demais pra mim Chega a durar bem mais Que um ano Então assim Recomendo Da Tracta É Outro O A máscara Da Maybelline Colossal Colossal Volum Gente Eu usava aquela Também da Maybelline Que era a Lashes Great Lashes Que não tem pra vender aqui Comprei na Argentina Que é aquela rosinha Com tampa verde Adorava Mas agora Como não tem pra vender aqui A minha acabou Comprei essa Gente Sinceramente Não faz Nenhuma diferença Que não tenha pra vender Aquela aqui Pra mim Essa é tão boa Quanto E assim Sinceramente Não Fiquem tristes Por não achar Aqui no mercado Pra vender aquela Porque na verdade Essa aqui não perde Em nada Pra aquela Aliás Todas as máscaras Da Maybelline São ótimas E essa sinceramente Não perde em nada Pra aquela Que não tem pra vender aqui Então assim Recomendo a Darso O uso todos os dias Por último O... É por último? É Por último O Lip Balm Da Maybelline Share Me Ó Esse foi o que eu comprei Eu uso direto Gosto Prefiro Tô preferindo usar Lip Balm Do que batom Ultimamente Eu tô usando todos os dias Lip Balm Do que batom E... Só que a única questão O cheiro é maravilhoso A única questão Que eu não curti muito Nesses Lip Balm Da Maybelline É o seguinte Dura muito pouco Eu acho assim Óbvio que Lip Balm Não dura Não dura Não tem uma duração longa É... Porém O que acontece O brilho Óbvio que é o que sai primeiro Você passa o brilhinho É o que sai primeiro É... Agora Mantém hidratado Geralmente os outros Lip Balms Principalmente os da Nivea Também Que são muito bons Quero comprar alguns novos Que saiu É... Eles mantém o lábio hidratado Mesmo depois que sai o brilho Mantém o lábio hidratado Pra um bom tempo Esse aqui eu não sinto Que mantém Assim... Eu passo Aí demora uns minutos Uma meia hora Mais ou menos E eu não sinto mais o lábio hidratado Ou seja Não tem problema Sai o brilho Isso é normal Dos Lip Balm Sai o brilho Sai a cor Sai um Lip Balm com cor Não tem problema A questão é manter o teu lábio hidratado E as vezes eu saio E no meio do caminho Eu tenho que passar alguma coisa Porque eu sinto que o lábio tá meio seco E isso não acontece se eu uso com... Se eu tô usando outros Lip Balms Por exemplo Os da Nivea Os da Nivea Se eu passo Eu esqueço Eu não sinto o lábio seco Durante a minha... Enfim O meu passeio Ou coisa parecida Eu não sinto Depois que eu passo os da Nivea Já esse eu senti Então passei E daí logo depois Eu tenho que levar ele na bolsa Porque tem que ficar passando de novo Não curto isso Acho que o Lip Balm Deveria hidratar E hidratar por um tempo Não importa de novo O brilho Nem a cor Mas sim A hidratação Então se você mantém Se é um Lip Balm que mantém É interessante Isso aqui eu não senti que mantém Igual é um chuchero É uma delícia Acho que super vale a pena provar Paguei 10 reais Também paguei no... Comprei no site Das ruas americanas E vale a pena testar Mas essa na verdade Foi a minha opinião Eu acho que não mantém A boca hidratada Mas é gostoso O cheiro é muito bom Também a corzinha Que deixa no lábio É muito legal Mas não mantém hidratado Então provavelmente Para os próximos Lip Balms Que eu for comprar Com certeza vai ser o da Nivea Que é um pouquinho mais caro Se não me engano Uns 15, 16 reais Mas eu creio eu Que mantém hidratado Por mais tempo Gente É isso Por esse mês É isso Os favoritos Obrigada por assistir o vídeo E até o próximo Tchau, tchau Tchau